Pedal sem compromisso, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado a todos os inscritos, obrigado a você que chegou até aqui, meu nome é Romulo e eu queria falar com vocês a respeito de pesquisar os dados técnicos antes de comprar qualquer equipamento no ciclismo pesquise antes e eu vou passar nesse vídeo aqui algumas informações obrigatórias e que vai fazer você economizar dinheiro então pessoal, eu vou falar de 5 informações técnicas que se eu tivesse tido antes de comprar meus equipamentos com certeza eu teria economizado um pouco de dinheiro porque quando você compra errado algum produto, você fatalmente vai ter que vender esse produto para comprar de novo então você vai ter prejuízo, você leva prejuízo na compra e você leva prejuízo na venda e você vai ter que comprar de novo então a informação é muito importante para você não perder dinheiro e no mundo do mountain bike é um esporte que exige muito conhecimento de detalhes de informação ok? se você já é avançado, pode pular esse vídeo, gira a vinheta e a gente volta primeiro, se atentar para a diferença entre o cassete e a catraca ok? isso é muito importante qual que é a diferença básica aqui, resumidamente? tem muitos vídeos que falam disso, mas qual que é a diferença básica? então, a catraca, ela tem uma limitação de velocidades porque a engrenagem, ela funciona dentro do próprio mecanismo dela então você tem os cogs, na verdade eles não são isolados, ele é um corpo único e lá dentro tem o movimento no cassete, o movimento é feito lá no eixo do freehub então o que acontece? você compra os cogs e é possível então uma proximidade menor entre os cogs que são os tamanhos das engrenagens e você vai poder comprar uma quantidade maior de repente acima de 8 velocidades normalmente, hoje tem catracas um pouco maiores e isso vai economizar dinheiro, porque o que acontece? se você compra uma bike que ela ainda é catraca, então você vai ter alguns problemas porque para você evoluir essa bicicleta, você vai precisar trocar por freehub e para o sistema de cassete até se você quiser mais fazer trocas de engrenagens ali atrás então esse é um ponto que eu levantaria aqui, relevante para você ficar atento na hora de comprar a sua bicicleta então se for catraca, prefira bikes que tenham cassete ok? esse é um ponto o segundo ponto é um grande mito que eu passei por isso e talvez você aí também deva passar a diferença entre TPI e PSI então o PSI, vou falar geral aqui e depois vou mostrar nos vídeos o PSI é a medida de pressão do ar por polegada, por quantidade cúbica e o TSI é a diferença de trama de fios de nylon por polegada também e isso faz muita diferença, porque você vai comprar um pneu com tramas por polegada um pneu mais caro, só que basicamente ele tem menos borracha então você vai ter um pneu com uma alta tecnologia de mobilidade, de maciez, de gripe só que um pneu muitas vezes não tão resistente porque ele vai ter menos borracha e vai ter mais trama de nylon então você vai ter vantagens de um lado e desvantagens do outro e as vezes você vai pagar 400 reais, 350 reais no pneu e o seu pedal não necessita daquele gripe técnico então as vezes compensa você comprar um pneu mais barato que tem menos TPI e que você vai ser mais eficiente porque os seus recursos vão ser usados de maneira mais objetiva então um pneu com 60 TPI talvez seja suficiente para você ir nos seus pedais não precisaria de um pneu com 120 TPI que seria um pneu mais caro que aparentemente você estaria pagando num pneu mais caro mas que essa tecnologia, essa qualidade talvez não reflita propriamente naquilo que você vai fazer ou tipo de pedal que você tem um outro ponto que é muito importante quando a gente começa a pedalar a gente acha que o banco mais pomposo o banco aparentemente mais macio aquele banco mais cabuloso grande, tipo da barra circular a gente acredita que esse banco esse selim, não sei como você chama na sua região é o mais confortável mas acaba que isso é um leio do engano porque o funcionamento dos bancos da mountain bike do ciclismo de mountain bike de estradão de XCO, XCM que na verdade traduzindo é aquele estradão que você faz descida, subida às vezes uma subida técnica o banco tem uma tecnologia que é exatamente o encaixe exato dos ossinhos que você tem na região traseira e que muitas vezes um banco pomposo pode machucar a sua virilha pode ser muito largo e não estar adequado para a sua postura fisiológica então na verdade às vezes você olha um banco pequenininho e você fala não, esse banco aí não é confortável e muitas vezes ele é mais confortável do que aquele banco pomposo que você compra então o ideal hoje, não vou falar sobre bancos porque eu não tenho tanto conhecimento assim eu já testei vários bancos de diversas bikes e todos bancos baratos eu nunca testei um banco top de linha eu acho que o dia que eu testar um banco top de linha eu vou ficar feliz da vida talvez aí vai resolver os meus problemas então eu prefiro andar com bancos ruins de repente quando eu pegar um banco bom eu quem sabe melhoro o meu pedal um outro ponto interessante eu estou falando desses pontos não porque eu quero ensinar ninguém é porque na verdade são pontos que eu não erraria mais se eu fosse comprar às vezes a diferença compensa pagar um pouquinho mais essa informação é crucial então o tamanho da bicicleta então às vezes você não leva em conta o tamanho da bicicleta acredita que o tamanho da bicicleta não é relevante para você mas isso é um ledo engano você tem que ter o tamanho da tua bicicleta e não é só o tamanho do quadro geral AML o lago mais largo o small não é só isso você tem que estar preocupado com a especificação do seu quadro porque de quadros para quadros que é aquela parte estrutural da bicicleta você tem alteração de medidas às vezes um quadro que é M que dá para 1,72 o outro quadro que é M dá para 1,75 você tem que pegar o seu quadro ver a marca dele e o modelo acessar o site pegar a tabela de medidas e ver especificamente ou a bike usada que você estiver comprando você vai lá pega o modelo da bike do quadro acessa o site e dá uma olhada nas especificações da tabela do tamanho e da altura que é um parâmetro interessante mas não só isso você tem que fazer um bike fit que é basicamente o tamanho do seu cavalo o tamanho dos seus braços nós somos pessoas diferentes nós temos medidas diferentes então nós temos tamanho de braço diferente eu tenho um tronco curto por exemplo então tudo isso vai ser é um outro ponto que é muito importante você levar em conta faça um bike fit nem que for um bike fit desses de internet pesquisa no google aí faça o bike fit para que você compre a mesa que é a mesa e a altura do cilin a distância do banco para o guidão são detalhes um pouco mais refinados não tanto mas só para vocês entenderem de acordo com o seu tamanho porque senão você vai ter que comprar de novo e as mesas não são tão baratas uma mesa custa 100 150 pode custar 1000 2000 depende da tua grana pode comprar de carbono de super carbono com o logotipozinho de uma marca famosa então vai alterar você tem que economizar essa grana então já compra uma bike pensando no seu bike fit então se você vai entrar no mundo mais evoluído das bicicletas faça o seu bike fit para você comprar o equipamento correto e por fim um aspecto que eu acho relevante muitos vão falar ah não é relevante isso aí para com isso e tal e que você tem que saber para não gastar dinheiro à toa eu indico você comprar já os freios hidráulicos você vai ter uma diferença aí na faixa de 50% no valor mas você vai ter um ganho de tecnologia gigantesco é por quê? porque o freio hidráulico ele vai te dar uma modulação melhor e inclusive até resistência eu como sempre estou no mundo das bikes baratas eu vejo que os freios mecânicos eles dão muito mais problema em virtude dos conduites e da areia que entra dentro dos cabos até mesmo do que os hidráulicos que evitam muito entrar sujeira lá dentro ainda mais se você comprar o freio estimando se você puder dar um esforço e comprar você vai estar muito bem servido até porque não tem nada pior nessa vida que tentar descer o morro e não conseguir frear ainda mais se esse morro tem muito cascal e você não consegue modular você tem que colocar a força correta se frear muito trava e você cai e você vai perceber você aí que quando você vai evoluindo obrigatoriamente você também vai nesse stand de equipamentos porque os caras vão te chamando para locais um pouco mais difíceis às vezes é um estradão mas que tem uma serra e você tem que descer essa serra e essa serra ela é muito íngreme e tem muito cascal e você fica ali bambiando tentando ok? encerrar esse vídeo aqui espero que essas informações sejam relevantes não quero ensinar ninguém justamente coisas que se eu soubesse antes eu teria evitado de gastar dinheiro por exemplo uma outra coisa uma informação informação bônus aqui eu comprei uma mesa negativa e com a perspectiva de que ia melhorar a minha postura e na verdade ficou bem ruim ficou bem cansativo então acabei gastando dinheiro se eu tivesse testado antes e hoje talvez eu colocasse colocar uma mesa negativa na minha bicicleta não teria gastado aí 150 reais que foi o preço da mesa é o dinheiro que você vai ter que vender a mesa mais barato então você está perdendo seus recursos ok? deixa eu mandar uns abraços aqui eu quero mandar um abraço aqui é tanta gente pessoal me desculpa se eu acabar esquecendo alguém eu vou ter que depois relatar direitinho é... pro Juca da Free Action MTB lá do Pedal dos Vintinhos de Sinop em Mato Grosso pertinho aqui é... também pro Iago muita gente que acompanha aqui o Estevam é tanta gente os... Fernandos é... nossa bastante gente que acompanha aqui não daria pra citar todo mundo que acompanha o canal de coração um grande abraço quem mais? a... o José Edson que falou aqui cidade de Lagoa de Itaenga no Pernambuco um abraço a... o Eduardo é... Costa que está pedalando com seu sobrinho John John um abração faz tempo que eu fiquei de mandar esse abraço mas é muita gente pessoal muita gente quem sabe vou organizar aí pra que eu possa cumprimentar a todos inscreva no canal é um prazer tê-los aqui comentando gosto muito de responder tô um pouco atrasado porque as semanas foram meio difíceis de ter muito trabalho e se inscreva no canal se você gostou do conteúdo curte comenta que eu vou responder vai chegar a hora que eu vou responder todo mundo abração tchau 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 tchau